Deixa eu pegar minhas fichas aqui pra eu sentar Quem tá de volta é aquele quadro que a galera de casa adora Meu convidado de hoje está aqui Senta, vai, senta, vai Senta, vai, senta, vai 50 perguntas em 5 minutos Danilo Lima, esse cara que tá fazendo um sucessaço na internet Zé, eu não adoro zé na gente Seja bem-vindo, Danilo Obrigada pelo convite novamente Pra me ver nesse programa aqui, amei Gente, Dodô me contrata, chega a dançar também Dodô, ele aprendeu todas as coisas Todas não, na casinha não só dançaram uma, mas ele já aprendeu Menino, sentei tanto aqui na cadeira Sentou tanto nessa cadeira, subiu, coitado Agora presta atenção Vamos lá Vou te explicar como é o esquema aqui Você vai ter 5 minutos pra responder 50 perguntas Ah, Camulé, já viu Já teve gente que respondeu Agora teve gente que ficou, acho que quem ficou faltando Responder mais perguntas aqui em toda a história desse quadro Foi o Renan da Resenha Que ele conversou bastante Então, uma dica que eu te dou Cala a boca Não Ah, não? Seja breve nas respostas Vai, vamos lá Tá, tem que pensar rápido também Cronômetro na tela É, né? Esse é mesmo Que é muito desenrolado Ai, agora é? Agora é Gente Acho que era um... Vai, vamos lá Fica à vontade Respira E vamos lá Cronômetro na tela O que você odeia em você? É, o que odeia em mim? Ai, meu Deus Deixa eu ver Eu sou tão perfeita Que eu não sei o que odeia em mim Eu acho que esses cabelos da minha perna aqui Que eu não gosto muito dele, não Cabelos da perna? Qual é o seu peso, Danilo? Eu tô pensando 42 Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo Pra onde você iria? Caramba Estados Unidos Qual foi o seu... Quando foi o seu primeiro beijo, Danilo? Cara, sabe que eu... Foi ontem Oi? Eu vi ontem Primeiro, amor Primeiro Ah, o primeiro não foi o último, não O primeiro foi em 2016 Oi? É, é Nossa, é Eu sou nova, menina Se você pudesse voltar no tempo O que você mudaria? Caramba Se você pudesse voltar no tempo Que eu mudaria? É... No celular Porque eu escolhi um que eu não gostei muito, não Aí quando eu passei o cartão, eu já era Qual a sua cor preferida? Minha cor preferida? É... Azul Quem é seu crush? Cara, vou nem dizer aqui Que tá no programa Mas se eu contar Desse, vai lá em cima Quem vai? Mas eu tô com dois Eu tô com o Dodô e a Leida Eu tô assim Ah, tá bom Então tá Qual a pessoa que você mais admira na vida? É, a pessoa sincera A pessoa Sim, a pessoa A pessoa A pessoa Minha mãe Sua mãe, né? Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita? Então, eu tô comendo Eu gosto de miojo Mas aí, favorita mesmo Eu tô no... É no miojo mesmo Miojo, né? Agora, qual é a comida que você não come? De jeito nenhum É... Galinha guisada, acredita? Acredito Eu também não gosto Eu não como, gente É... Qual a música do momento? Assim, a música Se você puder dizer Ah, essa é a minha música Tô curtindo muito Tô ouvindo muito É essa? É... A música do momento Não fala dizer que é amor de bar Eu ia falar Acredita? Acredita Meu Deus Deixa eu ver a música do momento Que eu tô curtindo muito É porque eu tento... Um minuto e cinquenta e seis Eu tô curtindo muito Meu Deus Uma música Eu tô curtindo muito Meu... Meu foto site tá direto lá Vou dizer que... Botar... Eu gosto de ruge Ruge, né? Tá bom Vivo perdendo É... Vivo perdendo dinheiro Uma frase que você gosta Uma frase que eu gosto? Caramba, uma frase que eu gosto É... Você é muito engraçado Última mensagem que você trocou no WhatsApp Com quem foi? É... Foi com a Le Eu falei assim Vou tá num programa que tu vai tá Aí ele fez tá certo Vai rolar um pedido de namoro ao vivo Ninguém sabe ainda É tudo mistério Sei não, né? A última vez que você se estressou Foi quando a Le disse que não vai rolar não Aí me estressei com ele Me estressou, né? Branca de neve ou Bela Adormecida? Caramba, Bela Adormecida Uma música com a palavra saudade Saudade? Ai, meu Deus Dois minutos e cinquenta e sete Saudade, saudade, menina Aquela música lá que tem é saudade É... Saudade, menina Cadê que não vem o negócio? É, tá de tudo meu desenho Eu ia falar essa, gente Ela não me deu o ficha Tô nervoso Ai, meu Deus, a última vez Ai, meu Deus O que você mais gosta de fazer quando você tá em casa? Assistir, dormir Qual a foto que mais bombou que você postou no Instagram? Então, a foto que eu bombei Que é inclusive da minha escurtida hoje, né? Tô super triste A foto que eu mais... Que foi no casamento de Carlinhos Foi, né? Minha roupa lá, belíssima Linda, tava linda Uma frase que sua mãe sempre fala É... Vá com Deus Eu estou... Volto com Ele Eu estou... Eu estou com fome Eu sou... Rebelde Eu quero Vou dizer da lei de não Vou dizer não Eu quero Quero dinheiro Tá, vamos mudar o assunto pra cá Senão... Ser amigo é? Ser amigo é? Ser amigo é? Quatro e um, quatro e dois Minha, acabou o tempo, foi? Não, amor Ser amigo é, menina Ser amigo é? É ser seu amigo Tá Ser amigo é, ser amigo Quando você morrer, Daniel Quando deu pra onde? Ela falou e morreu Eu vou só arrede Eu tô com medo desse programa Vai, cara Vai Quatro e vinte e três Tu me perguntou Pra você morrer Tá, morri Acabou Um boy famoso que você queria pegar Ai, gente Não, é sério De propósito desse programa, né? Não sabe o que eu queria pegar? Ai, Deus Vamos dizer assim Ai, não sei Bota aquele menino Bota Sean Mendes Aquele que mora lá perto de casa Certo Um filme que você gosta? Todo mundo em pânico Uma meta que você quer cumprir de todo jeito esse ano? Esse ano, meu show O que você mais ama no seu corpo? O que mais ama no meu corpo é meus dentes Calça ou bermuda? O que você mais gosta? É, bermuda Olha, cinco minutos Você não conseguiu responder Na verdade, faltou muito Mas como eu tô gostando muito Eu tô me divertindo muito Eu vou continuar as perguntas, tá? Mas você sabe que você já perdeu, né, gata? Perdi? Aí eu vou ter que responder do mesmo jeito Claro, porque a galera de casa tá querendo Eu tô bem, tô querendo Eu tô me divertindo Eu só não vou fazer confusão aqui Porque, né? Não vai fazer confusão comigo, né? Porque eu perdi Não vai fazer confusão comigo, né? Não vai fazer confusão comigo Olha, Dodô me olhando ali O que é que uma pessoa tem que ter Pra te conquistar? Assim, eu ia falar dinheiro, né? Porque ninguém merece ninguém liso, né? Isso é a verdade, né? Liso abaixa a gente Que já é liso, entendeu? Tendo um dinheirinho A gente tá aí Na linha Tem dinheiro, Dodô? Ah, gente Eu disse que tinha Quero, quero Se você pudesse ser outra pessoa Quem você seria? Cara, outra pessoa? Já que eu ia gostar de ter mim Quem seria outra pessoa Nesses momentos? Posso falar next to me? Pode Tempestade, né? Pelo cabelo Tempestade Eu também queria ser Tempestade assim Para o tempo Deu pensamento pra algumas pessoas Agora, você queria ser Queria ser Um pouco mais alto E queria ter Queria ter Beleza, eu tenho Dinheiro, não Vou voltar no dinheiro Dinheiro, né amor? Com o dinheiro pra caramba Agora, se você fosse uma mulher, Danilo O que você faria? Tá perto, né? Se fosse uma mulher o quê? O que você faria? Se fosse uma mulher o que eu faria Caramba É porque eu faço tudo o que ela faz Tudo, amor? Tudo o quê? Sai por fora de mim Oxe, me enganar Tempestade demais, meu Tá bom O que eu faria? Ai, eu não sei Deixa eu pensar aqui Ai, Samy Eu não sei Eu falei se eu fosse Vamos pensar em você aqui Não está o teu ando Sabe, sou o teu Também eu ando Canta também, amor? Canto sim Gogó Menina, canta demais, meu Só não canta agora Porque senão O pessoal vai embora do programa Ai, meu Deus Então vamos pular essa É, eu não sei Qual a pessoa que você sonha em conhecer pessoalmente, assim? Pessoalmente Paulo Gustavo Paulo Gustavo Agora você prefere cerveja ou cachaça? Cerveja Na noite passada você fez o quê, Daniel? Ai, na noite passada você não sabe Não Oxe, se você contar agora Você vai dormindo Tem criança em casa Você vai dormir em casa Pra vir pra cá o programa Esperando o dia Agora você poderia Não que eu mora longe, né? É, né? Busão, sei o quê Quer dizer, o helicóptero que eu vendo Você poderia ficar horas fazendo Assistindo Você gosta de assistir demais Eu? Ah, valia Deitar, assistir Deu tudo em assim, ó Assim, como falar Deu pra mim Eu tô assim, né? Descansando a beleza Ô, gente Conceição da beleza Ei Que eu tenho, né? Se eu pedisse pra fazer uma careta Qual você faria? Olha, falaram que fica normal Falaram aqui num ponto Porque já é careta a minha cara, né? Tá bom Essa aqui Eu virei meme por causa de tu, ó Foi, né? É ótimo Então congelem esta imagem Que a gente vai usar Para a posteridade, tá? Qual o seu lema, Danilo? Que lema? Tô sendo sincero, gente Eu tenho que falar Porque eu não entendo Meu dicionário Conta coisa que é Agora eu tô pior Do que você Olha, tá vendo? Ai, fala uma pergunta Vamos pegar Vamos pegar a Danila ali Que ele não sabe E eu sei Eu jogo pra ela de volta Eu tô lendo Conta aí mais, Sal Conta aí pra gente Que lema Conta aí Eu sou sincera Eu falo que eu não sei Já ela joga pra mim, né? O que é lema, Dodô? Por exemplo Dodô não sabe Eu não tô conseguindo explicar O que é lema Mas tipo assim O meu lema é Ser feliz sempre Independente do que aconteça Ah, o xin Então o meu também Ser feliz sempre Eu sou o xin Lema? Gosto demais Sou feliz do jeito que eu sou Tô nem arrepanada Entendeu? Não gosta de mim Beijos Né? Então, é Eu sou feliz do jeito que eu sou, gata O lema é esse Felicidade Morde medo de Aranha Mas não é Tá pensando não É aranha mesmo Viu? Posso ver uma aranha Gente, pelo amor de Deus Você não começa Pra botar uma aranha aqui Não se joga Não Ai, daria tudo para Daria tudo para Gente, daria tudo mesmo Gente Daria tudo para Estar atrás daquela câmera ali Ó Pertinho lá do A Lê se escondeu já Tu viu? A Lê se escondeu Daqui a pouco tem a Lê A Oliveira dançando aqui pra gente Cara, daria tudo Daria tudo pra Agora Exatamente Pra minha casa nova Que a carreira tá Tá Oxente Caiu um treino na minha testa Ai, tô tudo vendo Agora aqui Seu maior defeito Meu maior defeito É Eu sou muito ansioso Suicidade É, né? E sua maior qualidade Cara, assim Eu sou ariano Me deu o melhor signo Lá do No Do zodíaco É, horóscopo Não é o nome Meu negócio É Cara, eu sou pessoa de boa Entendeu? Não tenho preconceito com nada As pessoas Já aqui na audiência É muito fraco Pessoa super de boa Te respeito todo mundo Então super Tá tudo certo Agora Pra encerrar Eu quero que você repita Esta frase comigo Oxe, vamos lá A pia Oxe A pia É um trabalho lindo Vai, gente Não consigo Vai, vai Calma, eu tenho que me concentrar Eu tô rindo demais aqui A pia perto do pinto O pinto Pera Lê a frase Vai, vai Você vai falar que eu não sei ler Vai Gente Isso é pra tu Esse dodo A pia perto do pinto O pinto perto da pia Tanto mais pia, pinga Mais o pinto pia Foi bom Foi não? Aplausos Eu acho que foi isso Tá aqui, né? Não sei Eu falo de sim É, né? Tudo certo Vou fazer o seguinte Agora eu vou pedir pro Dodô Cantar uma música Enquanto a gente se recupera Aqui